E aí, Charlie, a foda aí! Meu bem, nesse passo mil dias Meu bem, não tem hora pra parar Se quiser que vá embora, eu fico mole Fico mole, mas não paro de dançar piada Meu bem, meu bem, meu bem, não tem hora pra parar Meu bem, se quiser que vá embora Eu fico mole, eu fico mole Mas não paro de dançar piada É um tal do ximilique, ximilique É um trupé da marina que eu satear O ritmo e o capoeira da aneira Dança de cabra macho e isso é memória E é um tal ximilique, ximilique É um trupé da marina que eu satear O ritmo e o capoeira da aneira Dança de cabra macho e isso é memória E foi esse que ninguém cochila Só no meio de mim, o pinico é um dos olhos A parede sul, a samba, com naranja de Bramão Que se vai eu arregando os olhos E foi esse que ninguém cochila Só no meio de mim, o pinico é um dos olhos A parede sul, o pinico é um dos olhos E vai não mexer lá, eu arregando os olhos Ah, devagarinho, porra, tá voltando em Brasília Graças a Deus! Eu venho nesse próximo miúdi Meu filho não tem hora pra parar Meu filho se tu quiser que vai embora Fico mole, fico mole, mas não paro de dançar Meu filho nesse passo, meu tio Meu filho não tem hora pra parar Meu filho se quiser que vai embora Fico mole, fico mole, mas não paro de dançar E é um braço xilini, xilini É um tropeza, morena, copotia E de moro da poeira, você não vai dançar de gama machista É que é o braço xilini, xilini É um tropeza, morena, tá xixiá E de moro da poeira, você não vai dançar de gama machista Mas que porra é esse que ninguém cochila Só não me unir o perigo A parede sul com a sanfona derrete pra não cochilar É uma rega, é um tropeza Que ninguém cochila, só não me unir o perigo A parede sul com a sanfona derrete pra não cochilar É uma rega, é um tropeza A parede sul com a sanfona derrete pra não cochilar É uma rega, é um tropeza É um tropeza, morena, tá xixiá E de moro da poeira, você não vai dançar de gama machista A parede sul com a sanfona derrete pra não cochilar É uma rega, é um tropeza, morena, tá xixiá É uma rega, é um tropeza, morena, tá xixiá É uma rega, é um tropeza, morena, tá xixiá Ela é da Paraíba, lá do meu bolo, congó Isso é que é forró, isso é que é forró Ela é da Paraíba, lá do meu bolo, congó Isso é que é forró, isso é que é forró Ela é da Paraíba, lá do meu bolo, congó Vem provar o meu veneno, vem amor Vem a ser o meu jogador Esse mundo é tão pequeno, quem pode mais chorar menos Caindo aqui no meu bolo, venha, vem provar o meu veneno Vem a ser o meu jogador Esse mundo é tão pequeno, quem pode mais chorar menos Caindo aqui no meu bolo Vou descer por mim, vou cantar e sorrir, quero me divertir só pra você sentir Eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Com essa sua maldade, irás envelhecer Sem conseguir vencer a nossa simplicidade Quem fraqueja é covardia, quem nasce pra ter sorte Mas o Tua Tina não pare de mim, não tô nem aí, não tô nem aí Fala de mim, não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Fala de mim, não tô nem aí, não tô nem aí Fala de mim, fala de mim, não tô nem aí Eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí Fala de mim, não tô nem aí, não tô nem aí Fala de mim, não tô nem aí Fala de mim com você Fala de mim com você Fala de você comigo É despeder maldade, crueldade e traição Para o pobre que merece, porque também é uma paixão A renebra de quem diz que eu devo pro pessoal Quanto mais só no de nós, mais nosso amor É despeder maldade, crueldade e traição 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 É despeder maldade Vamos sair por aí Vamos escutir um barrage 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 Legenda por Sônia Ruberti